Olá a todos, eu sou o Kazak e esta é mais uma entrevista RTP Arena na S-Conline Master League Portugal, Biroc 9. Comigo está o Dust, o jovem jogador da Panthers. Dust, eu tenho quase certeza que és um dos jogadores mais jovens em competição desde sempre e o teu percurso começou assim mais para a ribalta com o destaque na Caretos, onde foste inclusive o segundo melhor jogador da CS League e eu queria perceber como é que surge o convite para te juntares àquela que na altura ainda era conhecida como N2E, Native to Empire. Qual é que foi a tua reação e como é que foi feito o convite para te juntares à equipa? Inicialmente eu já tinha jogado com o Suka naquela mix que eu tinha que era com ele, Louro, Cid e Mr. Chiu que era o reinado de fuzil. A gente até teve na cisana anterior a esta, no qualificador fechado da MLP ficámos a um mapa até contra o JTZ de chegar à MLP. Não conseguimos, a partir daí separámos, tivemos caminhos diferentes eu fui para os Caretos, o Suka recebeu o convite ali para os N2E e desde aí nunca tive uma má relação com o Suka então correu assim, ele foi para o D2E, eu fui para os Caretos e depois quando ambas as equipas desfizeram-se de um jogador eu recebi o convite e fiquei muito contente na altura, era uma grande oportunidade jogar com os melhores é sempre bom e é isso. E lá está, tu tens 16 anos, ainda com estudos e tudo mais e juntas-te a uma equipa neste nível provavelmente seria das melhores para ti, para te encaixares porque é uma equipa que trabalha em part-time no CS e eu queria perceber se para ti foi o projeto ideal para tu te encaixares e como é que estão a fazer a gestão do vosso tempo para treinos e oficiais? Só uma correçãozinha, eu ainda tenho 15 anos, vou fazer 16 ainda este ano mas os treinos têm sido mais do fim da tarde e até à noite jogamos com os horários que temos nunca costumamos treinar antes das 5 o que nos torna vulneráveis a outras equipas treinamos muito menos tempo do que as outras equipas aqui na Master League Portugal o que temos uma desvantagem quanto às outras equipas e agora na Panthers tens a companhia de veteranos como o Watson, o Pep que são duas pessoas com muita experiência competitiva no cenário e mesmo o Suka e eu queria perceber primeiro qual é a importância deles no teu desenvolvimento e de que forma é que te estão a ajudar a tornar-te o melhor jogador ou seja, transmitirem a sua experiência Eles desde sempre que me ajudaram tentaram me integrar na equipa mesmo a nível pessoal a gente já tem conversado muito até fora dos treinos temos às vezes um tempo quando um falta ou um tem um compromisso a gente costuma até falar várias vezes eles têm uma ideia tinham uma ideia muito diferente do jogo que eu que é, eles tinham a ideia certa eles estavam ainda muito eles estão muito mais evoluídos que eu no Conto OCS e estão-me a conseguir transmitir essa informação pouco a pouco Ok e nós vemos, a verdade é que vemos cada vez mais cedo jovens a afirmar-se tanto lá fora como cá como os jogadores de referência, estrelas, destaque e eu gostava de perceber se tu sentes que tens neste projeto condições reunidas e oportunidade talvez para te afirmar como eles ou se achas que com 15 anos ainda é cedo e preferes talvez manter aquele rótulo de jovem promessa 15 anos ainda é muito cedo eu acho para estar assim em grandes palcos mas eu acho que para já eu acho que tenho um nível para estar nesses grandes palcos mas é complicado com os horários que a gente tem e também com os horários que eu próprio tenho não me deixa subir ao nível profissional pelo menos para já e é complicado Ok e estavas agora a falar também de nível e desde que vieste para esta equipa não é agora Panthers depois de sair da N2E tu tens jogado na realidade contra equipas a que não estás habituado ou que não tinhas tanta frequência a jogar contra elas quando estavas noutros projetos e eu queria perceber como é que estás a safar a jogar neste nível nos treinos mesmo em oficiais o que é que estás a achar? quais é que são as tuas primeiras impressões de jogar contra equipas de um calibre superior? No início foi um bocado difícil porque querendo ou não o nível dos crentes era muito inferior a este porque pá as equipas são diferentes as pracas são diferentes o nível das pracas são diferentes nos crentes a gente para cá muitas vezes à noite o que nos tipo jogávamos contra equipas muito mais estranhas a jogar dizendo assim não jogavam tipo CS bem só corriam e não dava muito bem para treinar e não dava para preparar contra as equipas contra as melhores equipas é por isso que a gente chegava a um certo limite que não não conseguimos usar o salto porque a gente não para cá vai contra os melhores por isso se não pracas contra os melhores não consegue ser os melhores e quando entrei aqui a gente começou logo sempre a pracar com pracas de alto nível dizendo assim um nível mais maior e é diferente porque pensou muito mais o jogo pensou muito mais nas decisões pensou muito mais em tudo e é um nível completamente diferente Ok uma coisa que eu pude reparar desde cedo no início deste teu percurso no CS competitivo e a este nível é que tu tens feito um esforço e és dedicado a nível de redes sociais ou seja és muito ativo estás sempre a partilhar a atualidade da equipa os vossos jogos os vossos resultados etc e a verdade é que isso sempre foi um tópico não é? o jogador influencer se o jogador precisa das redes sociais para realmente fazer disto uma profissão e ter maior valor eu quero saber quais são as tuas opiniões primeiro se concordas se concordas com isso e se trabalhas as tuas redes no sentido de ter mais valor enquanto jogador de uma organização eu desde cedo sempre tive amigos mais velhos que jogavam no CS comigo e eles sempre me disseram que a imagem era muito importante então desde cedo eu comecei a trabalhar a imagem criei Twitter quando tive a minha primeira equipa que foi cerca de dois anos um ano um ano e meio mais ou menos não muito mais comecei logo a investir nisso porque é o que dá é o que dá sustentabilidade a um jogador ainda por cima quando tu não tens horários para ser profissional caso tu queiras imagina deixar uma equipa depois é muito mais fácil seres conhecido na Sino e as pessoas partilham as suas coisas é muito mais fácil depois para tentar arranjar uma equipa uma equipa nova uma equipa até no estrangeiro caso sejas assim um grande influencer torna-se tudo mais fácil e depois a nível também de patrocínio isso também se torna muito mais fácil apesar de em Portugal já terem muitos jogadores já com muitos patrocínios especialmente nas extremos ok e estamos a falar numa entrevista da S Online Master League Portugal e porque não perceber quais é que são as tuas expectativas para a estreia na competição o que é que estás à espera objetivos talvez que tenhas traçados para ti o que é que podemos esperar do Dust na MLP eu acho que não tenho a certeza mas eu acho que vou ser o jogador mais jovem a jogar numa MLP posso estar enganado mas acho que não e querendo ou não tenho é sempre uma pressão extra estar a jogar uma MLP em Portugal é sempre diferente de jogar qualquer outra liga independentemente seja internacional ou não e para já eu acho que para a primeira season a manutenção não era nada má para a equipa tendo em conta que a gente treina muito menos que os nossos adversários na liga e chegar aos playoffs seria um sonho quase que realizado obrigado e já que estamos também a falar da MLP e já estás a jogar num nível superior ainda há muitos conjuntos na liga com os quais não tiveste jogos em registro eu gostava de saber que equipas é que tu gostarias de encontrar e porquê nesta edição acho que a resposta é a única que é o Xó é a melhor equipa em Portugal foi a única equipa que conseguiu dar grandes provas no estrangeiro está agora a participar no RMR é sempre bom jogar contra a melhor equipa portuguesa atualmente e acho que vai ser é muito bom também para nós para ver o nosso nível se a gente está muito atrás o que o que é quase óbvio mas é para a gente conseguir ver se está muito atrás ou se estamos pelo menos a tentar chegar à beira do Xó Muito obrigado Dust pelo teu tempo dou-te agora um espaço para deixar as palavras finais ou agradecimentos a alguém ou à organização por exemplo quero agradecer já desde o início tudo aos meus teammates pelo apoio e a integração na equipa agradecer aos Panthers por nos serem acolhidos nesta temporada e agradecer a todos os meus seguidores Naometo muito obrigado Dust esta foi mais uma entrevista RTP Arena na ESCO Online Master League Portugal by ROG 9